Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um bate-papo no nosso podcast Diálogo Aberto e hoje eu recebo aqui o Sérgio Pereira, ele é diretor do Hospital Cosme Damião. O Hospital Infantil Cosme Damião foi criado em 2002, atende aos estados Amazonas, Mato Grosso, Acre, região da Bolívia, oferecendo serviços médicos de alta complexidade em Rondônia, atende uma média de 240 crianças por dia. E para falar mais sobre essa importante unidade de saúde para o Estado, eu converso com o diretor do Hospital Cosme Damião, Sérgio Pereira. Sérgio, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Muito bom dia, eu agradeço a oportunidade, de qualquer forma a gente está divulgando o trabalho do Hospital junto à comunidade, isso é muito importante e gratificante. Eu estava conversando com o Sérgio antes de começar o programa, ele estava falando, Edivaldo, a minha cabeça está ligada lá no hospital, aí eu disse, desliga um pouquinho para a gente ficar à vontade aqui. Sérgio, eu imagino como é, porque vocês atendem muitas crianças, né? Isso, na verdade, o Hospital, como todos sabem, funciona 24 horas por dia, como você relatou, a gente atende o Estado todo, o sul do Amazonas, alguns pacientes da Bolívia, que nos últimos meses têm chegado bastante criança, né? E bateu a nossa porta, a gente tem que atender, né? Crianças, inclusive, que vêm do país vizinho sem documentação nenhuma, mas a gente tem que atender, é nossa função. E atendemos também o noroeste do Mato Grosso, crianças do Mato Grosso, de algumas aldeias indígenas, lá daquela área, eles acabam vindo para a gente. Como é que você faz para atender esse povo que chega, por exemplo, sem documento? Na verdade, precisa que, para que a criança seja atendida, que tenha os documentos, no mínimo ter o cartão SUS, mas acontece de crianças que realmente chegam e as mães não trazem os documentos. Isso dado ao fato de uma emergência, então ela pega a criança e leva para a unidade e, quando não tem, a própria equipe do serviço social já providencia. Nenhuma criança deixa de ser atendida se não está com os documentos. Obviamente que precisa até para inserir no sistema, mas o serviço social consegue coletar os dados e a gente, enquanto isso, a criança é atendida. Nenhuma criança deixa de ser atendida. Como leigo no assunto, a gente tem um período aqui em Rondônia que a impressão que eu tenho é que é um período muito difícil, que é um período que fica essa fumaça no ar e ataca as crianças, gripe, resfriado e problema respiratório. Como é que foi esse período? Ainda está, não é? É, está ainda. Nós não saímos, é que a gente sabe que o clima deu uma mudada e com essa questão do calor, queimadas, fumaça, então há um aumento. Geralmente entre os meses de junho até setembro a gente enfrenta, né? E é esse período, né? E ainda esse ano está sendo bem atípico. Nós ainda estamos em vigência dessas condições climáticas e que acabam afetando. O número de crianças realmente aumenta, né? Mas, assim, todas são atendidas e a gente sempre orienta, né? Que os pais tomem cuidados, que hidratem as crianças, né? Que ofereçam uma boa alimentação, porque tudo isso implica em diminuir os casos dessas infecções respiratórias, né? E, assim, tentem manter dentro do ambiente de quarto o local limpo, longe de um pouco de poeiras, de contaminações que podem estar afetando isso ainda mais. Ou seja, a gente imagina que deve aparecer qualquer tipo de problema com a criança, mas vocês têm um levantamento de qual é o problema mais frequente? Isso. Durante essas avaliações são as infecções respiratórias que realmente... A respiratória é mais frequente, né? Durante todo o período, durante todo o ano, né? Mas esse período de seca, ele... Mas ele continua sendo o problema mais... Isso, isso, isso. No ano inteiro? No ano inteiro. E agora, nesse período, é pior. Isso, é pior. O Hospital Cosme e Damião, hospital que é falado, conhecido no estado inteiro, e a gente imagina, eu, por exemplo, tive um... Tive, não, tenho um amigo que ficou com uma criança no Cosme e Damião, quase 30 dias, quase perdeu a criança. Eu imagino que é uma frustração muito grande quando se perde uma criança, né? Isso, porque, na verdade, assim, há quem pense que os profissionais não têm empatia, que acham como se fosse algo muito mecânico, mas não. Então, toda profissão, claro que a gente, naquele momento da dor da família, a gente tem que ter essa empatia, né? Nós temos que ter essa empatia, né? E essa família, é isso que eu costumo falar, sim. No Cosme, a gente não cuida só de criança, a gente acaba cuidando da família como um todo. Porque quando se trata de paciente criança, pediátrico, então, causa essa comoção e envolve toda a família. E a gente acaba cuidando dessa família como um todo, né? Através das diversas equipes médicas, enfermais, psicologia, civil social, é toda uma equipe multidisciplinar para dar essa atenção. E acaba, tem realmente casos que realmente a gente fica comovido, chocado, mas a gente tem que ser, temos que atuar para que a gente possa salvar a criança, né? Juntamente com toda essa equipe e depois devolvê-la, né? Com saúde, que é o nosso grande objetivo, é isso, devolver essa criança para casa, né? Para a escola, no convívio com os irmãos, com a família, com a sociedade de onde ela tem que estar. Eu acho que eu fico pensando o seguinte, essa mecanicidade que você falou talvez seja pela profissão. Por exemplo, eu aqui te entrevistando, eu ajo com mecanicidade porque é a minha prática do dia a dia e tal. O médico, o enfermeiro, o auxiliar é a mesma coisa, porque aquilo é a vivência do dia a dia dele. Para nós que não vivemos aqui, a gente fica assustado. Poxa, mas está tratando com frieza. Mas eu creio que vocês enfrentam problemas por quê? Porque quando se fala do filho, se fala do bem maior. Qualquer pessoa, qualquer pessoa, isso até eu, né? Fico revoltado em ver meu filho, talvez não sendo atendido com rapidez, talvez não sendo com prioridade. E vocês devem ter um problema sério nessa área, né? E, na verdade, eu trabalho com pediatria há 25 anos, desde quando eu cheguei aqui em Rondônia, né? E, assim, às vezes quem vê de fora acha que nós somos até... Mas naquele momento é só uma cápsula, né? A gente está ali, nós temos que ser profissionais, temos que cuidar da criança e da família como um todo, mas o coração, a emoção está com certeza. Também tem família. E a gente está ali. Só que na hora nós temos que passar essa segurança, às vezes, para a própria criança e para a família, né? Mas todos trabalhamos com dedicação, com afinco e com, assim, voltados. Qual o objetivo? É cuidar, né? Como um todo. Como eu falei antes, devolver a criança para seus irmãos em casa, para seus avós, para seus tios, né? Esse é o grande objetivo que a gente trabalha. Eu não vou te perguntar, eu vou dar uma informação aqui. O governo federal vai colocar um recurso para investir no Hospital Cosme Damião. Hoje, a estrutura de vocês, Sérgio, como é que está? Na verdade, nós passamos recentemente, uns três meses atrás, por uma grande reforma, né? Graças ao governo do Estado, o governador coronel Marcos Rocha, juntamente com o nosso secretário de saúde, o coronel Jefferson e toda a equipe, né? Da CESAL, do CEOSP, fizeram essa reforma. Trocamos todo o telhado, pintura interna e externa e aquisição de equipamentos. Então, isso deu um up para o hospital, né? E, como você bem falou, tem esse recurso federal para ampliar o hospital. hospital. Então, é o hospital dos sonhos, né? Que a gente... Dos sonhos, mesmo. Que vai contemplar salas cirúrgicas, né? Que hoje a gente, as crianças nossas são operadas no HB, né? Nós temos esse... Todas as crianças. Todas as crianças são realizadas no HB. Que o hospital é próximo, né? As crianças são levadas com segurança, né? Para lá e depois que operam, voltam para o hospital. Só que agora essas salas, vai ser feito esse complexo, vai ser construído e nós vamos ter as salas cirúrgicas dentro do COSPE, né? Central de material, os leitos irão ser ampliados. Nós temos hoje 10 leitos de UTI, eles passarão a ser 25 leitos, né? Hoje nós temos 121 leitos, esses leitos vão duplicar praticamente para 250 leitos, né? Então, vai ter área de convivência e tudo isso tende a melhorar o atendimento para as crianças e também para os servidores, né? Com um ambiente de melhor trabalho, né? Mas, como eu falei antes, então foi feita essa ampliação, essa reforma, o governo investiu quase um milhão e meio, né? E nós conseguimos dar uma repaginada no hospital, que devido ao próprio tempo, né? Teve um momento dramático do hospital lá. Isso, é. Na verdade... Que é natural, o prédio vai ficando velho. É natural, vai ficando, mas só que prontamente a CESAL, juntamente com o COSPE, juntamente com o governo do Estado como um todo, deu esse apoio, fizeram os projetos e acabou acontecendo. E hoje nós estamos mais tranquilos. Mais tranquilos. Isso, esperando essa ampliação, né? Você falou de 10 leitos, né? De UTI. Isso, nós temos. Esses 10 leitos, Sérgio, eles vivem sempre ocupados? Como é que é a demanda? Na verdade, nós temos uma taxa de ocupação na UTI praticamente quase que de áreas de 100%, né? Só que, graças a Deus, a CESAL conseguiu contratualizar, né? Através de credenciamento, vários leitos de UTI, cerca de 24 leitos. Ah, tá. Tem leitos especializados. E isso na rede privada, com certeza. Toda a equipe da CESAL trabalhou juntamente conosco para viabilizar isso. E hoje a gente tem leitos aqui na capital, na rede privada e no interior. Então, tudo isso já tende a melhorar. Hoje o Cosme Damião conta com quantos quartos para ser de criança? Hoje nós temos 121 leitos. 121? 121 leitos. Rapaz, então a procura é muito boa. Na verdade, 121 leitos que podem se transformar, assim... Nós somos um hospital que é regulado, né? Regulado. Hoje a criança, para ser atendida, ela precisa vir de uma outra unidade, né? Regulado. E se ela vem por demanda espontânea, a equipe lá avalia a criança, atende. E se a criança tiver necessidade de ficar internada, ela fica, né? Mas, se não, ela é referenciada para uma unidade da prefeitura, do município, né? Nós temos uma parceria. Mas essa triagem que é feita aí, que eu percebi, ela não é, por exemplo, para tudo, não, né? Não, não, não. Os primeiros socorros, por exemplo, atendem. Tá, hoje as crianças são atendidas por um mecanismo que a gente chama classificação de risco, né? Classificação de risco. Hoje as crianças que são atendidas no COSES são as crianças classificadas como vermelhas, né? São as crianças graves, que chegam vítimas de acidentes, envenenamentos, podem ter feito uma parada respiratória em casa, na escola, são prontamente atendidas, né? E aquelas crianças classificadas como amarelas, né? Que são crianças, assim, com febre acima de 39 graus, com vômito intermitente, que não cesse, com diarreias severas, né? Os demais casos, mais simples, são referenciados para as unidades do município, né? Mas, Sérgio, deixa, vamos aproveitar aqui, você pode chegar mais pertinho um pouquinho? Eu vou aproveitar aqui para falar o seguinte, para quem está assistindo o programa. Vamos lá, o meu filho teve um problema. Eu não devo ir direto, então, para o COSES da minha? Eu preciso procurar primeiro uma unidade de saúde? Na verdade, as unidades de saúde do município, né? Porque tem uma pactuação entre município, uma parceria entre município e Estado, né? Foi criado um fluxo, né? A princípio, esse fluxo ainda estamos trabalhando para melhorar, né? Está tendo essa parceria entre Estado e o município. E esse primeiro atendimento, desses casos mais simples, né? São atendidos nas unidades do município, né? Quando a unidade não consegue resolver, ela entra em contato com a nossa equipe, né? Através da regulação e referencia a criança para o COSES. Então, quando essa criança chega, a equipe já está ciente que a criança está sendo encaminhada, porque o município não conseguiu... Atender. Atender, mas me infusiu o termo. Manusear naquele momento, né? E essa criança é prontamente atendida no COSES. Obviamente, muitos pais ainda não sabem e se dirigem ao COSES. Mas, mesmo assim, a criança é atendida. Nenhum momento, nem criança nenhuma deixa de ser atendida, como eu falei antes. Até as nossas crianças que vêm da Bolívia, sem documento nenhum, são atendidas. Mas está longe, Sérgio. Está longe de chegar a esse ponto das pessoas procurarem o posto, né? Sim, apesar de toda a rede que o município aumentou e divulgou. Mas, mesmo assim, muitas mães ainda chegam no COSES. Só que essa criança é atendida, é feita um boletim de atendimento. Essa criança passa na classificação de risco, passa pela equipe médica e equipe de enfermais. E, se essa criança tiver critérios de internar no COSES ou ficar em observação para coleta de exames, alguma hidratação, é feita. Se não, a família é orientada a procurar a unidade mais próxima da sua residência. Eles fazem um encaminhamento e a criança volta. A título de informação, para que as pessoas não percam tempo quando levam uma criança. É permitido, por exemplo, quando vai levar a criança, vai sempre o pai, a mãe, o irmão, o seu bem. E quem que pode entrar, como é que é? Isso, na verdade, só se permite uma companhia com uma criança. Seja um responsável, o pai, a mãe, o tio. No atendimento. Isso, no atendimento, isso, né? Então, porque não dá para... Antes, até 2017, ia todo mundo, né? Geralmente, o padrinho, a madrinha, a avó, a mãe. É normal, a gente entende que todo mundo fica aflito. E ficava aquela tumulto lá na porta. E isso, assim, até facilita a propagação de outras doenças. Então, baseado nisso, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar criou normas. Então, a criança entra com uma acompanhante só. Como é que é o atendimento ali na frente, Sérgio? Ou seja, vocês têm ali uma pessoa para orientar? Isso, tem. Fica uma equipe de acolher, que a gente chama. A criança, quando chega, é acolhida. Tem uma equipe na recepção. A criança, a mãe ou o pai, o responsável, faz essa ficha. Ela permanece com a criança. No painel, o nome da criança é chamada, pela vez. Vai para a classificação de risco. A equipe médica e de enfermagem já acolhe a criança, avalia. Se ela tiver critérios, ela é atendida naquele momento lá. Se não, a mãe é orientada, o responsável, a procurar a unidade de saúde mais próxima ou outra que ela possa referenciar. Curiosidade minha, dada a proximidade do Cosme Damião com o HB, vocês têm alguma passagem por dentro ali? Temos sim, temos sim, porque, como nós falamos antes, ainda alguns serviços a gente utiliza do HB. O serviço de apoio diagnóstico, outras sons, quando é feito a beira do leito dentro da nossa unidade. As cirurgias, tomografias e alguns exames específicos às crianças são levadas. Geralmente vai de ambulância ou mesmo por dentro em cadeira de roda ou maca, conforme o quadro que a criança apresenta. Efetivo do hospital? Nós temos cerca de 638 servidores no momento, entre servidores estatutários e emergenciais e federais. Médicos não têm faltado? Médicos não. Nós temos, assim, equipes, né? Claro, tem plantões que têm redução, obviamente, porque tem servidores que adoecem, que entram de atestados, né? E esse fluxo é normal. E a CESAL, até recentemente, saiu um edital de contratação emergencial e isso vai potencializar não só o Cosme, como as outras unidades também. Ô, Sérgio, você não acha que falta, aí é uma sugestão, que falta divulgação de como é esse atendimento para a população? Por exemplo, eu hoje, se meu filho passasse mal, eu ia direto para lá. Eu não tenho uma divulgação efetiva para dizer para as pessoas, olha, vá para o posto de saúde, se é só febre, vá para o posto de saúde, se é dor de cabeça, vá para o posto. E aí vira um tumulto ali, porque atendendo essas regiões todas que você fala. Eu sempre digo, assim, que o Cosme, assim, é procurado nesses casos, né? De demanda espontânea, como a gente chama, pelo bom atendimento que a gente presta, né? Então, é lá que a gente sabe que vai resolver. Eu tenho dois filhos, os meus filhos hoje são maiores, mas toda a vida foram atendidas no Cosme da Minha. Porque eu sei que agora, nesse momento, eu vou ter uma equipe lá, médica de enfermagem, que eu não vou encontrar em local nenhum. Em lugar nenhum. É igual, não é o caso, mas eu não posso deixar de falar no João Paulo, que eu costumo dizer que o Cosme é filho do João Paulo. Meu Deus. Nós viemos... Mas não puxou o João Paulo. Nós viemos do João Paulo, então é isso. Então, hoje a gente... O que hoje a título de emergência pediátrica é o Cosme e adulto o João Paulo, apesar de todas as dificuldades. Nesse caso, por exemplo, de traumas, criança com trauma também... Isso, a porta de entrada é o João Paulo. Já tem um protocolo, a equipe do SAMU, do Bombeiro, eles já sabem, levam para o João Paulo, a equipe atende, depois que estabiliza a criança, essa criança vem para o Cosme. Sempre é assim. Tá certo. Você falou que tem quantos anos de... De Cosme? 25 anos. 25 anos. Na verdade, nem existiu Cosme, né? O João Paulo era um do Costal de pronto-socorro e era dividido em pediátrico e adulto. Então, você está... E de lá nós viemos para Rafael Vaz Silva e a gente... Você é doutor na área do Cosme, então posso falar? Só um pouquinho, né? Então, me diz, olhando isso, esses anos todos que se passaram aí, na sua visão, falta muito para a gente ter realmente um hospital de, sabe, de primeira qualidade ou não? Está muito perto? Na verdade, eu diria que está bem próximo, né? Porque, como eu falei antes, nós tivemos só esse ano, esse aporte do governo do Estado e da CESAL. Então, deu um up no hospital para que a gente possa ter uma melhor ambiência, para que a gente possa dar atenção que as crianças precisam, as famílias e aos servidores. E, com essa ampliação, como eu disse antes, que é o nosso sonho, então vai ser um hospital... Nós já somos hospital referência e agora realmente vai ser... vai ganhar mundos aí, porque é o grande sonho, nosso grande objetivo é que essa ampliação seja efetivada e que a gente possa prestar um melhor serviço para as nossas crianças. Sérgio, nós fizemos um podcast desse aqui com o Tiago Tesari, da Escola do Legislativo, e a gente estava falando sobre atendimento, pessoas que vão para o trabalho e que, às vezes, vão para o trabalho arrastado. Ah, vou eu mais um dia para aquele lugar terrível. E aqueles que vão lá, vou eu mais um dia para o meu lugar de trabalho, onde eu vou dar o melhor de mim, eu vou... Você, a sua avaliação com relação aos servidores hoje, os servidores têm esse ânimo do qual eu estou falando, de trabalhar com garra, com vontade? Olha, é notório, hoje nós podemos fazer essa avaliação junto com o núcleo de saúde do trabalhador. Nós temos um núcleo que nós temos médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogos, para dar esse apoio. Obviamente que, devido aos tempos, de uma forma geral, eu acho que a humanidade, e depois da pandemia, isso veio a se ficar mais premente. Obviamente que nós vamos encontrar dentro da nossa unidade servidores dos mais diversos tipos de matizes. Aqueles que estão empolgados, determinados, e aqueles que realmente, por força de qualquer dificuldade, seja pessoal mesmo, ou no ambiente de trabalho. Mas a gente procura acolher, por isso que nós temos esse núcleo que está atento... Que acolhe também o servidor. Isso, com certeza, atento, para estar, assim, fazendo o que possa estar dentro da nossa possibilidade, para que o servidor possa estar bem, para prestar uma melhor assistência para as crianças e a família. Houveram problemas psicológicos, dado o período da pandemia, com relação aos servidores? Isso, com certeza, muitos, muitos. Nós tínhamos uma avaliação, todo dia, o número de servidores baixados. Então, era assim, você ficava, daqui a 30 minutos, mudava aquilo, aí você tinha que readequar a escala, tudo. Então, foi um período bem difícil, sabe? Bem difícil, mas nós sobrevivemos, com certeza. Uma guerra. Era assim, você tinha dias que tinha 40 servidores baixados, e aí no outro dia estava 70, 80. Então, foram assim... Momentos dramáticos. É, foram momentos assim, mas nós sobrevivemos, e hoje estamos aqui para contar a história, não é isso? E tentar melhorar, não é verdade? Tá certo. Conversei com o diretor do Hospital Cosme Damião, Sérgio Pereira. Sérgio, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, e que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa, que eu percebi que você é uma pessoa muito simples e de bom coração. Eu acho que é isso que precisa na saúde, não só do Cosme, mas do Estado inteiro. Deus abençoe. Que assim seja, a vocês também. Obrigado. Olha, esse é o podcast Diálogo Aberto, que traz informações. Eu creio que o podcast Diálogo Aberto está deixando, está trazendo aqui temas importantes para a sociedade, informando a nossa comunidade, deixando você por dentro de tudo. Por isso, não perca um Diálogo Aberto. Os nossos horários é meio-dia, 18h30 e 21h30. Grande abraço, quem com Deus, muita paz no coração. Até o próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho